Hoje eu vou compartilhar com vocês um lunch da tarde, muito legal, que é um bolo de frigideira feito na boca do fogão ali, sem glúten, sem glúten nenhum, e sem leite também. Ó, eu vou usar isso aqui, ó, essa fécula, fécula de mandioca. Você compra em casa de produtos naturais, ou no pamatinho assim no mercado. Em casa de produtos naturais ela é mais barata. E aí aqui eu já coloquei dois ovos, é muito rápido e pouquíssimos ingredientes. Aqui eu tenho dois ovos, eu vou dar uma leve batidinha, é só misturar tudo, tá? Fica muito gostoso, sem contar que economiza gás. Aí eu vou colocar o açúcar, eu tenho 50 gramas de açúcar, refinado o cristal, esse aqui é o refinado, e você vai colocando e misturando. E você faz rapidinho, café da manhã, lanche da noite. Aqui eu tenho duas colheres de margarina derretida, eu levei lá no micro-ondas e derreti ela. A gente vai colocar ali. Vai colocando e dando uma batidinha, misturadinha mesmo. E agora eu vou colocar a fecula, vou mostrar pra vocês como que ela é. Olha, ela é fininha assim, ó. Aqui eu tenho, gente, olha, 200 gramas de fecula, tá bom? E agora eu vou colocando e vou misturando, com garfinho mesmo. Aqui eu tenho uma tampa rasa, uma colher bem rasinha de pó royal. Já pode pôr aqui no meio também. E é só isso. Depois eu vou mostrar pra vocês lá na frigideira, frigideira untada, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês lá. Gente, ó, já tá pronta a massa do nosso bolo. E olha aí só, fica assim, ó. Esse é o ponto. E agora eu vou levar lá pro fogão e vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer ali pra ela não queimar embaixo, tá? Já untei. Não precisa ser uma frigideira desse tamanho, porque como vocês sabem, eu só tenho frigideira grandona. E agora nós vamos colocar ela aqui. Eu vou mostrar que tá no fogo baixo, mas não é no fogo baixo, tá? Vou mostrar pra vocês como que vai ser. É aquele esquema lá do... Que eu fiz um pão de fubá aqui, vou deixar aqui nos cards pra vocês depois. E ficou maravilhoso também. Então eu vou mostrar pra vocês. Não é no fogo baixo, tá? Tem que ser naquele esquema lá do fogo quase apagando. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá baixo e eu vou levar pra lá, ó. No fogo, baixíssimo. Vamos colocar a tampa e vamos deixar ela aqui. O fogo ficou dez minutos, ó. Ficou todo furadinho assim. Aí ele já... Já dá pra virar já. Eu vou virar e vou mostrar o outro lado pra vocês. E se vocês não tiverem uma tampa, vocês podem improvisar com um laminado, tá? Essa frigideira que ela não tem tampa. Aquilo ali é de outra frigideira. Então agora eu vou levar lá pra virar. Vamos passar mais um pouquinho de margarina aqui. Agora eu vou virar ele aqui, ó. Pode ser com a mão mesmo assim, ó. Porque fica uma massa muito boa esse bolo. E eu vou levar ele lá agora. Ele já tá praticamente cozido. Eu vou deixar mais cinco minutos. Não dá aquele mesmo esquema, tá? Olha que cor linda que ele ficou. Ficou pronto. Ficou mais cinco minutos do lado de lá. Agora eu vou tirar ele. Limpinha a nossa frigideira. E prontinho. Gente, ó. Eu vou cortar ele agora pra mostrar pra vocês. O cheirinho dele é delicioso. O sabor dele é incrível. Tá bom? E se você gostou dessa receita. Deixe seu like pra mim. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. E compartilha essa receita. Porque ela é boa. Porque ela não tem glúten. E é muito fácil e econômica. Porque não gasta, gasta. Eu vou cortar agora pra vocês verem. Gente, ele ficou bem fofinho. Deixa eu mostrar o outro lado pra vocês. Tá? É quente, ó. Todo furadinho. Tá vendo? Essa massa é deliciosa, gente. Ó. Eu vou abrir ele pra vocês verem como ele tá dentro, ó. Ele fica bem fofinho, ó. Olha isso. E bem macio. E outra coisa, gente, eu quero falar pra vocês. Ele fica úmido. Ele não fica aquele bolo seco, sabe? Ruim, não. Ele fica úmidozinho. O sabor dele, gente, é bem parecido com aquele sequilhozinho, sabe? Aqueles sequilhos que a gente compra pra tomar com chazinho. Então, é bem parecido. Mas eu acho mais gostoso. Bom, eu espero que vocês gostem. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhei com vocês esse delicioso bolo sem glúten, sem nada de trigo e sem leite também. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.